Uma quinta de primeira tem que ter, André Rezende, isso a gente já sabe, tudo bem, meu querido? Obrigado, querido. Vai ficar pra mesa, né? Opa, sempre fico, né? Já faz parte da nossa mesa de quinta-feira. Você tá linda, você tá feliz. Você também, meu querido. Entendeu? É saúde, amor próprio. Lógico, é se gostar, né? Estamos aqui sempre fazendo o melhor pra você também ser feliz. Nós vamos começar hoje uma torta, uma torta fitness. Fitness, nossa, quase não saiu, hein? A Graciane Barbosa, essa ela pode comer. De litificador. Ela não vai fingir que come, aqui ela vai comer. Essa, ela pode comer e o Bernardo também pode. Bernardo. É, o Bernardo pode. Ela deve já estar com a fantasia dela pronta. Será que o Bernardo já fez a fantasia dele? Diz que vai sair de índio. Você sabe que eu não perguntei? É, diz que vai sair de índio o Bernardo. Entendeu? É. Então, ele tá malhando muito pra isso. Pedi pra ele falar mais. Então, vamos. Olha, essa torta é fácil de litificador, deliciosa e você pode fazer e ela não tem farinha. Então, vai. Quatro ovos. Cheiroso. De litificador mesmo. E é uma torta que fica linda daquele jeito, sem farinha. Fica, sem farinha. Óleo de coco, quatro colheres de sopa de óleo de coco. Leite, uma xícara de chá de leite. Tudo saudável. Tudo saudável. Bernardo vai adorar isso aqui. Né? Ó, leite de coco, uma xícara também de leite de coco. Eu adoro leite de coco, acho que vai bem. Vai. E ele é uma gordura boa, né? Batata. Aqui, ó, batata cozida. Eu usei a branca. A branca, ela tem menos água e ela tem o índice glicêmico muito mais baixo. Então, mas quem não tiver... Faz as vezes a farinha. Faz a vez a farinha. Então, quem não tiver aí a batata branca, pode usar a roxa também. Tá. Então, vou colocar aqui, ó. Deixa eu só... Devagarzinho, pra não... Vai dar certinho. Pra não... Opa! Pra não poder arrumar. Eita, lá. Foi, foi... Foi um pedacinho. Ajudar piorou, pronto. É. Tirar aqui, ó. Pronto. Deixa eu passar pra cá. Pronto. Tudo resolvido. Olha, porque a batata tem um pouco de água. Então, por que que eu tô usando aqui? Uma colher de sopa, você pode usar... Tem farinha de batata, pode ser, de batata doce. Ou se não, pode ser de quinoa. Uma colher de sopa, ó. Super saudável, André Elzende. Super saudável. Sal a gosto. Vou pegar aqui, ó. Um pouquinho de sal, né? E fermento. Já pode pôr tudo aqui. E bater. Essa é a nossa massa, ó. Eu sou a Ídia, sou filha da lua, sou filha do sol. Meus cabelos negros, a noite de Gil. Serviu como espelho, as águas do rio. Eu falo com o vento e com os animais. Eu nado com os peixes, nós somos iguais. Oh, maravilha. Gente, é pro Bernardo essa aí, né? Então, aqui, ó. Simples assim, ó. Você vai fazer uma camada dessa massa, ó. Tá untada? Tá untada, com óleo de coco. Você vai fazer uma camada. Olha que massa. Dá pra fazer panqueca com essa massa? Dá, dá pra fazer panqueca. Fica muito bom a panqueca. Então, vamos esparramar aqui, ó. Essa massa, fazer a camada, né? E aqui, quem quiser pôr espinafre, pode. Aqui eu tô colocando um peito de frango desfiado, temperado, já com alho poró, cebola, alho, cheiro verde, né? E o que que você põe aqui pro frango não ficar muito seco? Põe quatro colheres de sopa de leite. Ele vai ficar assim, ó. Olha a consistência. Umedecido, né? Tá. Então, não vai ficar aquele frango seco. Então, aqui a camada do frango, ó. Quatro colheres de leite. De leite. Depois que o seu frango tá pronto. Mistura. Esse também é um truque pra qualquer receita, hein? Qualquer receita. Que o peito de frango for recheio. É, pro frango não ficar ressecado, né? Porque é gostoso, ele... Mais umedecido. Umedecido, é. Então, aqui depois, ele assando, ele vai misturar. Aqui, então, agora, nós vamos vir com a camada da massa. Ó. Massa, recheio, massa. Massa, recheio, massa. Então, agora, a gente puxa aqui, porque... Vamos aproveitar até o fim, né? Aproveitar tudo, é. Ela assada fica... Nossa, a vizinha lá em cima tá... Arrastando os móveis. Arrastando os móveis, hein? Parece que tem queijo em cima, de tão bonita que fica massa. É, e não tem. Não tem queijo, eu jurava que tinha. Não, só isso aqui. Só isso aqui, ó. E é o suficiente, viu, gente? Não pensa que essa quantidade... Porque depois, na hora que esquentar, espalha. Sim, ela vai espalhar. A gente só espalha aqui, ó. Agora, ó. Só isso. Quanto tempo? E ela vai ficar 45 minutos. Que me depende muito do forno de cada um, né? Sim. É, mas geralmente, 40... O tamanho da travessa. 40, 45 minutos. É o suficiente, ó. Pronto. Não é muito legal essa? Pois é. Vou pôr no forno. Põe, por favor. Vou pôr no forno. Se quiser chamar o Bernardo pra provar. Ah, é. O Bernardo, acho que dessa vez vai querer. É uma receita saudável. Tá desligado o forno, tá? Não vai esquecer depois. Tá, tá legal. Então, vamos... Será que tá por aí o Bernardo? Você sabe que eu não vi? Será que vai contar da fantasia que ele vai usar? Eu não tô sabendo dessa fantasia. Posso tirar esse? Pode, por favor. Não tô sabendo dessa fantasia de índio? Olha, gente, a pimentinha eu deixei aqui. Opcional. Quem quiser colocar uma pimentinha, eu coloquei nessa aqui. Querê o Bernardo? Bernardo! Ó, Bernardo! Bernardo! Ele já vem rindo. Ah, já vem. Tudo bem com você? Tá malhando muito? Tá preparado pro carnaval? Preparado. E conta pra gente qual a fantasia que você vai usar. É de índio mesmo? Não é índio? Ele falou que era de índio. Nem disseram que você vai representar os índios brasileiros, entendeu? Que você vai vestido de índio. Olha só como fica. Essa massa, ó, gente, ó. Lógico, primeiro pra você. Muito obrigada. Né? Eu sei que o Bernardo tá malhando muito nessa época. Então, ele pode comer um pedaço maior. Não. Eu não vi o que você fez. Ah, sim. É, é. Ó, Bernardo. Bernardo, você vai adorar. Ela fica molhadinha. Exatamente. Com suquinho de abacaxi aqui. Ó, ela fica molhadinha. Não fica? Nossa. E super saudável. Realmente, tá brincando tudo. Mas só tem coisa boa aí, né? As pessoas que não querem engordar, que querem uma alimentação mais saudável. Que sustenta, porque tem umas coisas que a gente come e não enche a barriga. É verdade. Isso aqui. Gostosa, não tá? Uma saladinha tarde, né? Chega da malhação. Aquela malhação pesada. Né? Tira o óleo do corpo, né? Primeiro. Toma um banho, tira o óleo do corpo. Depois, comeu uma tortinha dessa. Uma saladinha, tá tudo de bom, não tá, Bernardo? Pronto. Ficam conversando. Aquele papinho de quinta. Ó, comeu tudo. Tá uma delícia, não? Com certeza. Obrigado. Você vai... Ele tá tão famoso que... Igual aquela coisa assim. Quem não fica famoso, não tem o que fazer, vai dar palestra de motivação. É verdade, é verdade. Já tá dando palestra de motivação? Tá fazendo. Palestra de motivação. Agora... Posso ir? Pode. Pô, meu querido. Por favor, fique à vontade. Por favor. Cabelo afro encaracolado, tá a última moda agora. É só cuidar, que bom que as pessoas estão assumindo o seu cabelo, né? Isso aqui é pra isso. É você que tem um cabelo encaracolado, um cabelo afro e quer tratar bem tratado, olha aqui. Óleo de coco, 500 gramas. Como coco é... Maravilhoso. Que fruta maravilhosa. Qualquer fruta, né? Qualquer fruta. Me deu agora um... É. É uma fruta. É... Gente, então o cabelo afro, bem cuidado, ou encaracolado, fica maravilhoso. E que bom que as pessoas... É... Tá tirando isso... Perdão. Deixando de usar química. É. Usou química durante muito... Tudo bem, você quer um dia aí numa festa, você faz uma escova, tudo bem, né? Mas seu dia a dia, você pode ter seu cabelo. Sim. E bem cuidado, creme de bambu, 500 gramas, ele dá muito brilho, restaura os cabelos. Você que judiou os seus cabelos aí durante muito tempo, agora você quer assumir esse cabelo bacana, por que não? Então, creme de bambu, creme de coco... Creme de argã, 500 gramas também. Muita gente agora, engraçado, que pediu... Gente, agora eu quero mudar, eu quero usar o meu cabelo, eu não quero mais ficar usando química. Então, tá aqui. Olha a quantidade de creme. É. Óleo de abacate, o abacate é maravilhoso, principalmente o óleo puro, 30 ml. Óleo de mamona, ele hidrata profundamente, ele é até muito grosso, ó. Olha mesmo, André. É. A textura, né? A textura, é. Ó. 30 ml também, tá? Na grama, é 30 ml. Já foi tudo. Então, agora é só misturar tudo isso aqui, ó. Tá feito? Tá feito. Põe no pote, lava com o seu shampoo, tá? Se você estiver com queda, usa um shampoo de jaborandi. Depois pega uma quantidade, lava, depois que você lavar, enche a água e passa uma quantidade, enche a água e tá pronto o seu cabelo. Isso aqui depende muito de cada pessoa. Tem pessoa que lava a cabeça todo dia, usa todo dia. Lava duas vezes por semana, passa duas vezes por semana. Depende muito da vida de cada um, do seu dia a dia, né? E do grau de ressecamento do cabelo, né? É. Olha como fica este creme. Maravilhoso. Tá? Então, sei. Agora, um creminho pra tirar aquelas manchas escuras do rosto e de qualquer lugar do corpo, também, muita gente pediu. É pra isso. Olha aqui, ó. Melasma? Melasma. É melasma que chama? Melasma. Creme de aloe vera, 50 gramas. E tem que usar protetor, não tem? Protetor celular, André? É, e outra coisa, não passa o creme e passa o protetor logo em seguida. Espera 20 minutos, porque senão um tira o efeito do outro. Então, primeiro passa o creminho. O creminho. Espera 20 minutos, passa o protetor celular. Creme de arueira, 110 gramas. Deixa eu usar muito aqui, porque esse creme é maravilhoso, até pra alergia tópica, ele é muito bom. Então, ainda vai dar uma acalmada na pele. Sim. Além de tirar manchas escuras, ele acalma a pele também. Ó, 110 gramas. Óleo de alecrim. Uma colher de sopa bem cheia, só isso, ó. Vai clareando a pele? Vai. Impressionante o resultado disso aqui. Simples, barato. As mãos também pode? Pode, qualquer lugar do corpo que tiver aquelas manchas escuras. Incomoda as pessoas, né? E porque com o tempo a mão vai ficando tudo pitadinha. Vai. Não é? Com a idade vai ficando tudo pitadinha. Você vê, tem muita gente que cobre com maquiagem porque incomoda aquelas manchas, né? Ivete Sangalo mesmo fez um vídeo, que ela tem muito melasma. Ah, eu não sabia. E que ela cobre com maquiagem, é verdade. Coisa gravidez, provavelmente. Olha. Olha o creme. Passou de manhã e à noite. Primeiro creme, espera 20 minutinhos. O protetor solar. Sempre, sempre. Micose de unha. Nossa, eu já tive. Dois anos pra tratar. É, isso mesmo. Dois anos. Mas assim, todo dia, hein? Todo dia. Ó, óleo de citronela, 30 ml. Passa vinagre, deixa o vinagre secar, depois passa isso aqui. Qualquer vinagre. Ah, passa os dois, o vinagre e a loção. Óleo de cravo, 30 ml. É ótimo, óleo de cravo. Recebi um monte de e-mails de pessoas pedindo. Tem, tem muita gente que pinta as unhas pra esconder a micose, o que é um... É pior. É pior. Porque o alimento que eles gostam é o esmalte. Óleo, e é muita gente que tem micose e esconde com esmalte. Orégano, óleo de orégano, 30 ml. Calêndoa, 30 ml. Copaíba, óleo de copaíba, 30 ml. Não precisa colocar na geladeira. Não, tem que deixar do seu lado. Do seu lado. Quantas vezes ao dia? Pelo menos duas vezes por dia. Manhã e noite, é isso aí. De manhã e noite. E outra coisa, sapato também, tem que limpar o sapato. Higienizar. Higienizar. Eu peguei esse hábito pra vida. Passa vinagre no sapato e põe no sol. Todo dia, isso. Põe no sol, né? Todo dia. Pra acabar, tem que ser assim. Agora, osteoporose, osteopenia, artrite e artrose. Muita gente pediu. Aqui, ó. E você vai fazer o que no carnaval? Vai descansar. Ah, vou ficar descansada. Vai descansar. E você vai pular, né? Eu vou. Eu vou, eu gosto. Tem visto as fotos aí, maravilhoso. Ó, extrato de sucupira, 100. Mas, quarta-feira de cinzas, quinta você tá aqui. Tô aqui. Ah, tá. Tô aqui, sim. Arnica, 100. Copaíba, 100. Artrite, artrose e? Osteopenia, osteoporose. Açafrão, extrato de açafrão, 100. Esse aqui que não pode faltar, o extrato de alivina, 200 ml. Fala muito dele aqui, que ele repõe a catilar, tira as dores. Então, vai tomar uma colher de chá em água, três vezes por dia. Só isso. Aqui, isso daqui tem tratamento o quê? Para os três meses? É, os três meses, isso mesmo. Nossa, você tá... Aprendendo contra a resente. Tá. Ótimo. Observo. Agora, para fortalecer o pulmão. Tá muita gente nessa mudança de tempo, as pessoas pedindo muito, que crie uma pasta para fortalecer o pulmão, para enfisema pulmonar, para tosse, gripe constante. É com crianças, adultos? Pode, pode ser. Ó, aqui eu usei uma quantidade pequena, só caso você vai pegar 50 gramas de cada. De açafrão, 50 gramas. Mastrusso ou mentrusso, depende da região. Também em pó, 50 gramas. Tudo em pó. Alcaçuz em pó, 50 gramas. Angico em pó, 50 gramas. Uma pastinha bem caprichada, hein? É uma pastinha, que é muito bom. E o poeixo, aquele gostoso chazinho, né? Também 50 gramas. Aí a gente vai misturar isso aqui, ó. Veio com mel, até virar uma pasta. Tem alguma coisa aqui tão aromática? O que que é? Eu acho que é... É tudo, né? Porque, olha, é uma bancada toda... Parece que eu tô num sítio, sabe? Com aromas naturais, parece que eu tô numa fazenda, não é? É, é isso mesmo, tá o cheirinho gostoso mesmo. Tem alguma coisa aqui tão... Gente, ó, então isso aqui você vai misturando, até virar uma massa de bolo, assim, ó. É pra ingerir? É pra ingerir, pra tomar. Não estraga, não precisa colocar na geladeira. O mel, ele é conservante. Dura quanto tempo? Um ano, depois de pronto. Nossa, André, deixa eu você falar uns dois meses? Não, um ano. Lógico, você vai tomar, não vai durar um ano, né? Ó, esse pózinho subindo aqui, mas... É, faz parte, né? E esse aqui o Bernardo livrou hoje, ó. Olha, vai ficar assim, ó. Coloca num pote seco, limpo. E dá uma bela de uma colherada. É, adulto, uma colher de sopa, três vezes por dia, criança, colher de café. Se criança tiver dificuldade de ingerir, eu posso... Pôr no chazinho, pode, pôr no chazinho, pode pôr no suco. Isso, pode. Pôr no mingauzinho. Pode. Pronto. Telefone do André Rezende, 2950-2304. 2950-2304. Em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, canal André Rezende. O livro do André Rezende, que eu não canso de recomendar, As Ervas e Seus Poderes, é obrigatório na casa da gente. Olha, gente, só ligar lá, uma consulta comigo, qualquer informação de qualquer tratamento natural, só você ligar e entra no meu canal e se inscreva lá. No Instagram, é canal André Rezende e no YouTube também canal André Rezende. Rezende com S, o André, André Rezende com S. Eu queria te dar os parabéns pelo seu canal, viu, que tá maravilhoso, eu sigo, gente. Ai, que legal, muito obrigada, André. Vale a pena você seguir também a Rezende, tá? Muito obrigada. Maravilhoso. Você gosta de cocada? Adoro. Então pronto, mesa do Cauê de Bães. Tá bem. Tá bom, nos encontramos, obrigada. Até mais, obrigado a você. Até mais.